Bom dia, bom dia aí a todos que estão vendo esse vídeo Bem pessoal, BR242 Estamos aqui num trocamento aí da BR156 Que é Brotas de Macaúba e Pupiara Nesse sentido aqui Ibotirama Nesse sentido aqui a Seabra E aqui está o posto Miau Que é um antigo posto Luizão Posto aí que Sempre gravei aí Desde o início das minhas viagens Comecei a passar aqui de novo de carreto em 2012 E lembrando tá pessoal Quando eu tinha uma bicudinha O 148 também em 2000, 2001 Eu dei umas viagens ali para Paulo Afonso E aqui essa estrada era bem ruim Na verdade não tinha estrada Era só buraco mesmo Né Isso aqui o cara sofria viu Chegava ali na 116 também Não era duplicado Também era um asfaltinho meio ruim Né A galera nova nunca vai saber o que é isso Hoje é bom demais isso aqui ó Mas isso aqui na década de 90 Isso aqui não tinha estrada não Era buraco Aí A mangabeira era só buraco Então está aqui ó Poço Miau O antigo posto Luizão né Virou o Miau Então está aí né Galvez Me lembrou até do meu aí O meu era azulzinho dessa cor aí Desse mesmo jeitinho aí O chassizinho vermelho Depois eu pintei de preto Me arrependi Hoje eu já sou um cara que opta mais pelas coisas originais mesmo Né Do jeito que ele saiu de fábrica Então está aí Pode tomar um café ali no Na lanchonete e restaurante do Joel E o resto aí tá pessoal Diga com Deus aí Gostou do vídeo dá um like Cara